Música Senhoras e senhores, bom dia. Estamos... Senhoras e senhores, estamos iniciando e vamos proceder à chamada dos senhores vereadores para a abertura da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Osasco. Solicito da senhora secretária, doutora Karen Gaspar, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex, da Academia. Vereador Aloysio Pinheiro, presente. Vereador Doutor André Sacco. Vereador Andréa Capriotti, presente. Vereador Toniolo, presente. Vereador Batista Comunidade, presente. Vereador Dinei Simão. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Jair Assaf, na presidência. Vereador Josias, presente. Karen Gaspar, na secretaria. Vereadora Professora Mazé, presente. Vereador Mário Luiz, presente. Vereador Maluco Beleza, presente. Vereador Branco. Vereador Rogério Silva, presente. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Bognar. Vereador Valdir Roque, presente. Vereador Valdomiro Ventura, presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alex, da Academia. Presente. Doutor André Sacco. Vereador Dinei Simão. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Vereador Branco. Presente. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Bognar. Quinze vereadores presentes. Senhor Presidente. Havendo número regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da primeira sessão extraordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. A senhora secretária procederá a leitura do edital de convocação 27, barra 2015. Edital de convocação número 27 de 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem às sessões extraordinárias que se realizarão no dia 24 de junho de 2015, às 10 horas, para apreciar as seguintes matérias. Projeto de lei número 58, de 2014, da Prefeitura do município de Osasco. Projeto de lei número 13, de 2015, da Prefeitura do município de Osasco. Projeto de lei número 31, de 2015, da Prefeitura do município de Osasco. Substitutivo número 1, de 2015, ao projeto de lei número 38, de 2014, da Prefeitura do município de Osasco. Projeto de lei complementar número 2, de 2015, da Prefeitura do município de Osasco. Projeto de Lei nº 5, de 2014, do vereador Mário Luiz Guidi Projeto de Lei nº 6, de 2015, da vereadora Andréa Capriotti Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 2014, do vereador Alex da Academia Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2014, do vereador Valdomiro Ventura Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2015, do vereador De Paula Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2015, da vereadora Mazé Favarão Publique-se e scientifique-se, Câmara Municipal de Osasco, 22 de junho de 2015 Quem assina é o nosso presidente, vereador Jair Assaf Solicitamos que a vereadora Mazé, secretária Continue com a leitura da matéria destinada à discussão e votação constante no edital 27, barra 2015 Então vamos para o primeiro item Bom dia a todos, todas Projeto de Lei nº 58, de 2014, da Prefeitura do município de Osasco Altera a linha G, inciso 1º do artigo 2º da Lei nº 4.637, de 15 de maio de 2014 Que altera a Lei nº 3.397, de 19 de janeiro de 1998 Que criou o Conselho Municipal do Idoso e da outras providências Está em primeira discussão o projeto de lei nº 58, barra 14, da Prefeitura do município de Osasco Não havendo quem queira discutir, está em votação Pela ordem do vereador Vossa Excelência dispõe de 5 minutos Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores Público presente Estamos iniciando a primeira sessão extraordinária de hoje Diferente do projeto de lei nº 58, de 2014 É muito simples Nós já temos o Conselho Municipal do Idoso E a Prefeitura de Osasco havia colocado a Secretaria de Planejamento e Gestão Como parte integrante na representação do governo nesse Conselho Mas por uma questão operacional e administrativa Para melhor adequar as tarefas e funções do Conselho O chefe do Executivo, o prefeito Jorge Lapas Encaminha a essa casa o projeto de lei nº 58, de 2014 Solicitando que seja feita a substituição da Secretaria de Planejamento e Gestão Na representação da composição do Conselho Para a Secretaria de Relações Institucionais É apenas isso Por isso pedimos o voto favorável Continua em votação o projeto de lei nº 58, de 2014 Da Prefeitura do município de Osasco Pela ordem Pela ordem Vereadora Vossa Excelência dispõe de cinco minutos Bom dia a todos, todas Também bastante concisa a defesa Bom dia, querida Alessandra Bom dia, companheiros Para encaminhar De uns 20 anos, mais De uns 40 anos para cá Logo depois da Constituição de 88 Como uma conquista dessa mesma Constituição Nós temos visto a formação dos conselhos municipais A essência de um conselho É assegurar as condições de participação Da comunidade Da comunidade diretamente envolvida Da comunidade que não é diretamente envolvida Mas convive com aquela outra parte E do poder público E do poder legislativo Para, analisando a situação Analisando a vida social As relações humanas Desses segmentos Possa ajudar o poder público A atender essas demandas Então nós tivemos Uma grande conquista Conselho Municipal de Defesa das Crianças e do Adolescente Certo? O Conselho Municipal de Educação O Conselho Municipal de Saúde O Conselho Municipal do Idoso Em várias cidades O Conselho Municipal da Diversidade Sexual E das diferenças Das diversidades Então é muito importante E o do idoso É uma conquista relativamente Jovem Foi o Estatuto do Idoso Que, aliás, é de autoria Do meu querido companheiro de partido Nosso, João Paulo Cunha Ele permitiu essa Constituição E em Osasco Nós temos tido A possibilidade de ver Principalmente na pessoa do Ari Delson Né, presidente Que esteve comigo Numa gestão do Sindicato dos Professores de Osasco e região Bom dia, Denilson Bem-vindo à nossa Câmara Ele tem atuado muito nisso Bastante nisso Pedindo intervenção e tal Então é importante Que o Conselho Como os demais Atualizem-se Asegurando Primeiro A sua efetividade Que não dá para ter um conselho, né? Vereador André Para enfeitar a parede da democracia Nós queremos um conselho Que atue na prática da democracia Na construção da democracia E nessa atuação Asegure a participação da comunidade De fato Que não está entre nós Os que querem ouvir Que o conselho é a chapa branca Nós queremos ouvir Que o conselho é do povo Então as mudanças Caminham nesse sentido E é por isso Que votaremos favorável E participaremos em todos os momentos Para que esse conselho Seja um pleno conselho De direito e de fato Muito obrigada Continua em votação O projeto de lei Cinquenta e oito Dois mil e quatorze Da prefeitura Do município de Osasco A votação é eletrônica Os vereadores favoráveis Teclam sim E os contrários Teclam não Já se encontra aberto O painel para a votação Presidente não vota Nesse Cadê o prato? Está aqui comigo O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? Aprovado em primeira discussão O projeto de lei cinquenta e oito Barra catorze Da prefeitura do município de Osasco Com catorze votos favoráveis Seis vereadores ausentes E essa presidência que não vota Antes de continuar com a sessão Solicito Solicito da senhora secretária que proceda a leitura do próximo item Próximo item O próximo item a ser debatido e votado Projeto de lei treze de 2015 Da prefeitura do município de Osasco Institui o conselho e o fundo municipal de promoção da igualdade racial Compir Compir Certamente no momento propício em que recebemos a nossa companheira Sônia Rainho Está em primeira discussão o projeto de lei treze barra dois mil e quinze da prefeitura do município de Osasco Não havendo quem queira discutir Está em votação Questão de ordem Questão de ordem da vereadora Luiz Para encaminhar a votação Bossa excelência dispõe de cinco minutos Senhor presidente, senhores vereadores Estamos discutindo o projeto de lei treze Até o número ficou bom Treze barra dois mil e quinze Da prefeitura do município de Osasco Que se refere à instituição do conselho e do fundo municipal Da promoção da igualdade racial Compir E eu aproveito e cumprimentar A nossa coordenadora da Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial da Prefeitura de Osasco A ex-veradora Sônia Rainho E aproveito para estender o cumprimento aos integrantes da coordenadoria também Que alguns estão aqui presentes E aqueles que são a favor, assim como eu sou Por uma promoção da igualdade racial E que a gente possa ter, Baraúna, através desse projeto de lei Instrumentos para a gente fazer um trabalho cada vez mais forte Na redução do preconceito, na redução do racismo Na redução da discriminação racial Isso para nós é extremamente importante Eu já quero parabenizar a nossa coordenadora Sônia pelo projeto Que ela trabalhou bastante para isso junto com a sua equipe Parabenizar a equipe também, toda a coordenadoria E os demais órgãos do governo Que a administração do prefeito Jorge Lapas Ninguém faz nada sozinho É todo mundo em conjunto As diversas secretarias Aproveitar para cumprimentar também O Waldir Ribeiro Que é o secretário de Relações Sucionais Que apoiou a coordenadoria nesse projeto E parabenizar o prefeito Jorge Lapas Por ter enviado esse projeto de lei O projeto, ele é extremamente simples Do ponto de vista jurídico Ou de ordem operacional, administrativa Trata-se, portanto, da criação Do Conselho e do Fundo Municipal Da promoção da igualdade racial É um órgão colegiado, de caráter permanente Ele não é deliberativo, é consultivo E colaborativo Aliás, é deliberativo também E colaborativo Porque tem o fundo O Conselho vai definir lá na frente A questão de como vai administrar o fundo municipal E esse Conselho, ele visa Ele está vinculado A coordenadoria da mulher E da promoção da igualdade racial E a finalidade, entre várias finalidades É propor no âmbito municipal A política de promoção da igualdade racial Dando ênfase na questão da comunidade A sociedade negra, afro-brasileira Da população do município Com o objetivo de combater o racismo Já falamos A discriminação racial Desconstruir preconceitos E reduzir as desigualdades No aspecto socioeconômico Financeiro, político e cultural Essa é a essência Da criação do Conselho Sugerir e deliberar Sobre a implantação dos programas De ações afirmativas Que eu gosto muito disso Porque nós não podemos mais No, vereador Josias Está no tempo em que o negro Apenas reclama Porque sofreu uma discriminação Não Nós temos que ser a favor Das políticas afirmativas Que construam as condições De combater o racismo Inclusive conscientizando Aquele que provoca o racismo Para que ele não cometa E não provoque mais Para que a gente amplie Portanto, o número de pessoas Envolvidas na causa Do combate ao racismo Então isso é extremamente importante Que nós tenhamos Uma política pública Arrojada Com a criação do Conselho E com a criação Do fundo municipal Serviços que se referem Às políticas sociais Básicas De assistência social Educação Esporte Lazer Profissionalização Recreação Saúde Em caráter supletivo Para aqueles Que deles necessitem Asegurando A plena inserção Da comunidade negra Na vida econômica Da cidade De qual cidade? Da nossa, Osasco Outro item importante Desenvolver Estudos Pesquisas Debates Aos programas sociais Enfim Aí aqui vem O que que compete Ao Conselho E na sequência Criação do fundo Municipal de promoção Da igualdade racial Que vai tratar Com carinho Com cuidado Dos recursos Adivindos De parcerias Adivindos Da construção Desse fundo E evidentemente Deliberado Pelo Conselho O que que será Feito Qual a destinação Desses recursos Quando eles estiverem Disponíveis Para o compir Depois vem A formação Sete membros Representantes Do poder público E sete membros Representantes Eleitos Da sociedade civil Entre elas OAB Dois representantes De entidades negras Portanto Maioria Na representação Um representante Segmento De universidade Um representante De sindicatos Um representante De entidades Que atuem Em defesa Dos direitos Da cidadania E um representante Do segmento religioso Portanto É isso Que nós estamos Submetendo A apreciação E discussão Aqui dos senhores Vereadores E motivo Pelo qual Pela importância De mais Instrumento Mais essa ferramenta Na luta Ao combate Ao racismo E ao preconceito Racial E social É que nós pedimos O voto favorável Dos senhores Vereadores Continua em votação O projeto de lei Da Prefeitura Do município De Osasco De número 13 Barra 2015 Questão de ordem Questão de ordem Para discutir Para encaminhar Vossa Excelência Dispõe de 5 minutos Bom Saudar Os vereadores Aqui presentes As vereadoras Públicas Aqui presentes A imprensa Que quando não Acompanha Aqui a sessão Pessoalmente Acompanha Pela internet E A Sônia Sempre vereadora Uma pessoa Batalhadora Uma mulher Que serve De exemplo Para muitos Aqui na Câmara Municipal A gente fica Feliz Não só Com a criação Do conselho Vereador Amazé Mas também Com a criação Do fundo Nós sabemos Que há na cidade Vários conselhos E quando a gente Vê um conselho Hoje Sendo formado Para principalmente Defender Essa questão A gente leva Com muito respeito A questão do fundo Também É importante O fundo Nós temos aqui O fundo de obras Nós temos o fundo Da habitação Nós temos o fundo Por que não ter o fundo Como está sendo criado Hoje Eu costumo sempre falar Para alguns colegas Aqui Vereador Bognar E o vereador Bognar Me ouve muito E me dá muito Conselho aqui Na Câmara Municipal Que eu sempre falo Que eu tenho um sonho Que esse sonho É que um dia A gente não seja julgado Pela cor da nossa pele Mas sim pelo nosso caráter Eu já sofri Algumas questões Sobre a questão Do racismo Eu vivi Isso na minha vida Só para dar um exemplo Claro Semana passada Passou na televisão Não sei que canal Não lembro agora Mas sobre um casal Que estava na praça De alimentação E porque o menino Era negro O pai não deixava Estava simulando Que não deixava Ele namorar Porque era negro Não queria que namorasse Com a filha Por ser branca Mas Ao mesmo tempo Vereador Bognar A gente via que As pessoas que mais Defendiam o menino Eram de cor branca Que foram lá e falaram Olha Nós estamos em outro mundo Você não merece Ficar ouvindo isso Então muitas vezes A gente tem que parar também De achar Que nós estamos vivendo Um preconceito E mostrar Que nós temos A nossa vida Que nós temos Os nossos objetivos Eu vivenciei isso Eu gostava de uma menina Na escola Vereador Mário Que a própria menina Falou para mim Olha Está difícil Da gente namorar Porque minha mãe Não aceita Minha mãe fala Que é por causa De religião Por causa De algumas coisas Mas na verdade É porque você é negro E aí a gente Começou a mostrar Para a família Dela Que não importava Que não importava A cor da minha pele Mas importava O amor Que eu tinha por ela O carinho Que eu tinha por ela E que eu gostava muito Que eu era Um protetor dela Na escola Então isso Serviu de exemplo Para muitos colegas Que vinham e falavam Nossa Josias Você namora escondido Mas nós estamos sabendo Que é por esse motivo E eu sempre defendendo Porque eu não queria Eu não queria Que as pessoas Entendessem Que eu estava Vivenciando aquele preconceito Mas que eu estava Superando De uma maneira De muita Eu não estou conseguindo Falar aqui Vereador Eu estou tentando Falar aqui Não estou conseguindo E aí Eu 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 peço desculpa Mas é que eu não estou Conseguindo mesmo O raciocínio Está fugindo aqui Até porque É um tema Difícil Mas é um tema Que deixa a gente Pouco nervoso Quando a gente vai falar Sobre essa questão A gente viu Nos Estados Unidos Aí está passando Na televisão Todos os dias Um cara que jurou Matar os negros Entrou numa igreja Orou junto Leu a bíblia junto Conversou com o pastor Conversou com os membros Da igreja E quando terminou A oração Ele simplesmente Sacou uma arma E saiu matando Todo mundo E falou Abertamente Que ele queria Criar uma grande guerra Entre os brancos E os negros O importante disso É saber Que a mão de Deus Não deixou que isso Acontecesse E que os próprios Brancos Ficaram indignados Com isso E foram lá Demonstrar O respeito Que tem pelos negros Então pode se levantar Qualquer tipo De pessoa Para criar uma nova guerra Entre negros E brancos Que isso não vai acontecer Porque a gente vive Um país Onde as pessoas Se respeitam Eu lembro que Na semana aqui Da consciência negra O Mário Luiz Veio aqui A esse microfone E leu uma poesia Que o Mário Luiz Eu peguei aquela sua poesia E coloquei Num quadro Na minha casa Porque o professor Mário Fez um relato Do respeito Aos negros E do respeito Dos negros Também Aos brancos Então O conselho Sem dúvida nenhuma Vem para Reforçar O nosso respeito Na cidade de Osasco O nosso carinho E principalmente O fundo Que vai ajudar A promover Eventos A promover Debates Porque é importante A gente trazer Esses debates Polêmicos Para a Câmara Para que a gente Possa levar Depois Para uma votação Muito obrigado E um bom dia Continua Em votação O projeto De lei 13 Barra 15 Da prefeitura Do município De Osasco Questão de ordem Da vereadora Para encaminhar A votação Vossa excelência Dispõe de 5 minutos Bom Primeiro Quero cumprimentar O núcleo LGBT Que não é uma coisa fácil Nas nossas sociedades Conservadoras E com fortes índices De retrocesso Mas eu queria aqui Dizer Olha a importância Nos dias de hoje Do conselho Do conselho Porque diz aqui Primeiro que eu já havia dito Propor em âmbito municipal Políticas e promoção Da igualdade racial Sugerir e deliberar Sobre a implantação De programas E ações Formativas Emitir pareceres Para aplicação De recursos Advindos Do plano municipal De promoção E igualdade racial Desculpa Eu fui obrigada A falar um pouco mais alto Perdão Desculpe 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 Não era a minha intenção Participar Da elaboração De critérios E parâmetros Para a formação E implantação De metas E prioridades Municiar De formações Do poder executivo E por aí vai Ah, tem uma Que é questão importante Quer ver? Garantir Os direitos Culturais Da população Negra No município Zelar Pela preservação Da memória E das tradições Africanas Atendendo As determinações Da lei federal 10.669 De 9 de janeiro 2003 Zelar E acompanhar Propor medidas De defesa E direitos Dos indivíduos Afetados Pela discriminação Racial E outras formas De intolerância Por que eu fiz questão De vir falar? Semana passada Quando nós participamos Do jurado Como jurada Do concurso De Miss E Miss Terceira Idade Eu recebi a notícia E compartilhei Essa notícia Aliás Parabéns Para minha Também companheira Solange Cristina Pela realização Mas eu recebi A notícia Pelo Whatsapp De que Haviam Não chegou a ser depredado Mas Pichado O túmulo Do Chico Xavier Que haviam Apedrejado Uma menina Vestida de branco De oito anos Que estava saindo De um centro De um banda E que haviam Assassinado Um líder Religioso No Rio de Janeiro Não é uma simples Coincidência É uma ação Deliberada De atacar Denominações Práticas Religiosas Que não são a minha Que não são a sua Que não são de quem De quem atacou De quem atacou Apedrejado É uma menina De oito anos Tá É vandalizar O túmulo De qualquer pessoa Qualquer 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 Tá Isso As religiões De origem afro Todas elas Têm que ser Protegidas Por esse conselho E eu tenho certeza Que a Que a nossa Coordenadora E todos Vão proteger também E tem que ser Rápido Tem que ser Rápido O vereador Bognar Para que a gente Não tenha Aqui em Osasco Também Agressões Ao túmulo Do fundador Da federação De um banda De Osasco O Pedro Fioretti Já imaginou Furlan Perdão Tá Perdão Verdade Tá Já imaginou O Pedro Deixou De ser Tudo de bom Que ele foi Pela orientação Religiosa Dele Então eu acho Sônia Que tá Parabéns Faça muito bom O uso Disso Conte com a Câmara Conte comigo Porque Todas as formas De discriminação Tem que contar Nesta casa Com a sociedade Com uma forte resistência E por fim Queria parabenizar Dias antes da metade Do mês Iniciar Essa reforma Então eu acho Que temos que votar Temos que acompanhar E temos que praticar As razões Pelas quais Nós estamos votando A criação Desse conselho E desse fundo Obrigada Continua Em votação O projeto De lei 13 2015 Da prefeitura Do município De Osasco Pela ordem Sr. Presidente Questão de ordem Da vereadora Bognar Para encaminhar Vossa excelência Tem cinco minutos Está encaminhando Está encaminhando Está em votação Sr. Presidente Vereador Jair Assaf Senhores vereadores Público presente Que acompanha A sessão Aqui na galeria Da câmara Nossa sempre Vereadora Sônia Rainho Que está presente Aqui Já foi vereadora Conosco Participou ativamente Neste plenário E hoje Serve lá Na administração A uma causa Tão séria E tão importante Quanto esta Que vossa excelência Dirige Na administração Municipal Com todo Gosto Com todo carinho Com todo amor Com toda competência Parabéns Sônia Rainha Queria Sr. Presidente Srs. Vereadores Falar aqui um pouquinho A respeito Desta Causa Que nada mais É Nada menos Do que uma Forma De entendimento Que as pessoas Têm E aqui Quando nós Colocamos as pessoas Nós estamos colocando De forma genérica Evidentemente Evidentemente Que em todas As situações Existem As exceções Mas que um grande Número de pessoas Tem De ver o outro De ver o seu próximo De ver a outra pessoa De ver aquele que está perto E de Ao invés de enxergar Naquela pessoa Ao invés de enxergar Naquele ser humano Alguém Que tem Os mesmos direitos E os mesmos Deveres Que Cada um tem Passa A enxergar Olhando Vendo Com os olhos Que diferencia E aí Entra a religião Aí entra A política Aí entra A posição Social Cultural Financeira E aí Entra também Em tudo isso A cor da pele E tem alguém Que acha Que Porque é mais rico Porque é mais culto Porque é mais bem posicionado Na sociedade Porque Está no partido Que manda Porque É a religião Predominante Porque Qualquer outra coisa E porque também A cor da pele É diferente Pode mais Ou pode menos E o outro Pode mais Ou pode menos Também Eu ouvi aqui O relato Do ilustre Vereador Josias E a gente Sempre conversou Sobre isso A cor da pele Do Josias Nem aumenta Nem diminui Nada O ser humano Que ele é Não é a cor da pele É o caráter Do Josias É a formação Do Josias E eu conheci O pai E a mãe Do Josias Lá no tempo Que eu vendia Banana Na feira Na feira De terça-feira Ali na 15 de novembro Quantas vezes a mãe dele Foi lá na minha banca Comprar banana Então eu sei A árvore Que Josias saiu Por isso que é esse fruto Não é a cor da pele Do Josias Josias podia ser Mais escuro Do que é Como poderia ser De uma cor claríssima Se o caráter dele Não fosse o mesmo Que ele tem Se a formação dele Não fosse a mesma Se a atitude dele Frente as situações Não fosse Essa que ele tem Ele jamais seria Essa pessoa Com qualquer cor de pele Então Meus caros Amigos vereadores O que nós precisamos Na verdade É a gente eliminar Essa questão Desse julgamento Que se faz Pela posição social Política Religiosa Pelo conhecimento Cultural Pela posição financeira Pela cor da pele Não é a cor da pele Eu conheço Josias Um amigo Tenho um amigo Meu amigo Há mais de 40 anos 45 anos Ele é meu amigo Desde que eu cheguei A Osasco Ele é negro Ele chegou A Osasco Ele não tinha 18 anos Veio lá De Minas Gerais E aqui Ele veio E no dia 31 de dezembro Foi o dia que assinou A carteira dele Para ele começar A trabalhar Veja só No dia 31 de dezembro Não é assim Ah, semana que vem Começa Depois vai Não, não Dia 31 de dezembro Ele assinou a carteira E lutou Trabalhou Sofreu muito É verdade Mas formou família Se tornou professor Se tornou um advogado E é uma pessoa Que está entrosada Na comunidade Está entrosada Na sociedade Osasquense Só para completar Senhor presidente Não interessa A cor da pele dele Interessa O caráter E a pessoa Que ele é E assim vale Para o negro Vale para o branco Vale para o amarelo Vale para qualquer um Nós somos Pessoas E como pessoas Como seres humanos Uns tem que respeitar os outros Os outros tem que respeitar os uns É assim que nós temos que organizar A nossa sociedade A gente pode até não concordar Pode até não aceitar O que a outra pessoa defende Mas nós temos que respeitar Muito obrigado, senhor presidente Continua em votação O projeto de lei 13-2015 Da prefeitura do município de Osasco A votação é eletrônica Os vereadores favoráveis Teclam sim Os contrários não E o painel já se encontra aberto A recepidação A recepidação E o painel já se encontra시죠 A recepidação Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Com 17 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, foi aprovado em primeira discussão o projeto de eleição. Lei 13, barra 2015 da Prefeitura do município de Osasco. E o senhor secretário, por acelerar a leitura do próximo item. Projeto de lei 31 de 2015 da Prefeitura do município de Osasco acrescenta e altera o dispositivo da lei 4.011, de 16 de maio de 2006, que institui o Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional. Está em primeira discussão o projeto de lei 31 de 2015 da Prefeitura do município de Osasco. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Questão de ordem, 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 questão de ordem da vereadora Luís. Para encaminhar. Esse conselho, ele já existe há bastante tempo, desde 2006, através da lei 4.011, de março de 2006. Portanto, novo vereador Dinei Simão, o secretário Sérgio Gonçalves, em acordo com o prefeito municipal, Jorge Lapas, resolveram fazer uma alteração. E também o próprio conselho, que ele é um conselho deliberativo, acharam por bem alterar aqui apenas a representação. No caso da representação governamental, substituindo a secretaria de promoção, assistência e promoção, passando para um representante da secretaria de planejamento e gestão, e também incluindo na representação das associações comerciais, enfim, empresariais, um representante, no item 10, um representante das prestadoras de serviços e saneamento básico. Por quê? Porque, de acordo com a experiência que a secretaria de habitação vem tendo, na construção dos empreendimentos populares, foi verificado a necessidade de que esse conselho, uma deliberação interna, que esse conselho possa também propor diretrizes, fiscalizar, acompanhar, avaliar prioridades, normas e instrumentos dos planos, programas, política de saneamento básico. Exatamente esse quesito, que inclui serviços de infraestrutura, instalação, instalações operacionais, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Então, por isso que o conselho, junto com o secretário e também os integrantes do conselho municipal, resolveram fazer uma ampliação, na verdade, aqui na representação, colocando um representante que entenda da área de saneamento básico. Então, isso eu considero um ponto bastante positivo, porque, manteve na representação governamental aqui, na lei 4.011, nós observamos aqui apenas uma substituição, na linha E, um representante da Secretaria de Promoção Social, O Conselho entendeu que, na linha E, deve trocar por um representante da Secretaria de Planejamento e Gestão. Muito simples a razão. Porque essa secretaria, a CEPLAG, é ela que faz os projetos, acompanhamento, toda a discussão das parcerias, do Averador Bognar, junto ao governo federal, ou governo estadual, quem quer que seja. Por isso que entende que deve fazer essa substituição na representação governamental e ampliar com um representante de prestadores de serviços de saneamento básico, que pode, inclusive, ser um representante de onde? Da própria Sabesp. Então, é importante isso, porque tem a ver com a questão do acompanhamento, das decisões que se tomam, que esse conselho, ele é deliberativo, com relação para onde vai o recurso de aplicação, o fundo construído de recurso financeiro no Fundo Municipal de Habitação. Então, portanto, entende que essa representação, ela deve ser ajustada para poder propor um conjunto de ideias, sugestões e propostas, no sentido desse acompanhamento mais de perto, da fiscalização, da questão do saneamento básico, esgotamento sanitário, enfim, uma deliberação, na verdade, do próprio conselho, em sintonia com o secretário, enfim, e que eu entendo que é bastante oportuna essa alteração, tanto na questão da representação governamental, como da sociedade civil organizada. Por isso que foi encaminhado o projeto de lei para essa casa, para que possamos apreciar e deliberar a respeito. Mas eu entendo que é extremamente importante, por isso estamos pedindo voto favorável. Continua em votação o projeto de lei 31-2015 da Prefeitura do município de Osasco. A votação é eletrônica. Os vereadores favoráveis teclam sim e os contrários teclam não. e o painel já se encontra aberto. Atenção, senhores vereadores, estamos em votação do projeto de lei 31. Atenção, senhores vereadores, Atenção, senhores vereadores, então, se inscreva também, em votação do projeto de lei 31. Vamos lá. 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 Está em primeira discussão o substitutivo 01-2015 ao projeto de lei 3814 da Prefeitura do município de Osasco. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador. Para encaminhar a votação. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. O projeto, senhores vereadores, público, a imprensa, também os servidores da casa, nós estamos fazendo por solicitação do próprio Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, do vereador Sebastião Bugnar. É depois das experiências acumuladas que nós criamos esse Conselho pela Lei 4002 de fevereiro de 2006, criou-se em Osasco o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Desse período, até os dias de hoje, aconteceram algumas mudanças, inclusive de ordem federal. Tanto no que diz respeito às funções do Conselho, que ela está mais cristalizada hoje, porque era uma matéria, na época, relativamente nova e, portanto, não se tinha uma experiência acumulada. Hoje tem que o Conselho optou por fazer uma alteração extremamente expressiva do ponto de vista da representação, da representatividade, da forma como eles entendem que deve ser composto o Conselho. Então, por exemplo, a lei que nós estamos apreciando já é um projeto de lei substitutivo 01-2015 a um projeto que estava na casa 38-2014. Nós não votamos aquele projeto na ocasião exatamente por força das mudanças que estavam sendo analisadas por esse Conselho. Concluídas todas as avaliações, houve por bem, lá por determinação, evidentemente, do Conselho, que eles têm esse Conselho bastante ordinário, bastante organizado, ele diz o seguinte, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia, com M de município, o órgão é colegiado e caráter consultivo, tem como atribuição recomendar ao Poder Executivo diretrizes gerais da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que contemplam todas as pessoas que vivam no território municipal. Há um conceito mais, que eu disse cristalizado, mais claro, do ponto de vista do que se entende por segurança alimentar. E, no entanto, precisou, no entendimento do Conselho, mudar a composição para que coloque pessoas mais afetas a essa questão de segurança alimentar e nutricional. Então, o Conselho entende que tem que ampliar, por exemplo, o acompanhamento das ações da administração municipal, com vista a garantir o direito social à alimentação adequado e estabelecido pela Constituição da República. Aí existe uma discussão que não é você consumir apenas quantidade. O Conselho discute a qualidade, discute a política de abrangência, de conseguir estabelecer uma meta para que o município de Osasco, em um determinado tempo, não tenham pessoas que não conseguem fazer, por exemplo, de uma ou duas refeições por dia. Então, todo um complexo de discussão que o Conselho vem fazendo, que é o que estabelece a Constituição da República, especialmente na última alteração. Diz promover e articular com as áreas que integram o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM, com a finalidade de fomentar a integração da administração municipal, estadual, federal. É verdade isso, é bem coletivo a participação, e bastante claro, participação do Estado, de São Paulo, da Federação e do Município, frente a organizações da sociedade civil e regime de colaboração para a implementação de ações de combate às causas da miséria e da fome, bem como incrementar a segurança alimentar e nutricional. coordenar as campanhas de conscientização da opinião pública, então tudo isso foi inserido agora. Sob as causas de distúrbios nutricionais, os benefícios advindos da educação alimentar e nutricional, porque naquela fase, no vereador Mugnar, só tratava, assim, meio que abrangente, segurança alimentar e nutricional. Era mais a questão da alimentação a discussão, e ela ampliou para a questão, por exemplo, da parte social, da parte psicológica, é evidente, se uma pessoa não tem alimento, se ela não está nutrida, ela vai ter um conjunto de problemas. Colocando que as parcerias, é bastante interessante com instituições científicas, culturais, educacionais, religiosas, essenciais, aí tudo isso. Depois coloca a questão das câmaras temáticas, que já, nós dando a aprovação dos senhores vereadores, vai possibilitar esses entendimentos de acordo com as câmaras temáticas onde existirem. E, por fim, eles mexem na composição do conselho. Os sete representantes da administração são substituídos totalmente aqui, e, como o tempo não é possível, eles mudaram, isso aqui é uma decisão deles, apenas reconfigurou o conselho, inclusive retira a Câmara Municipal, está certo? Da composição do conselho, que eu acho pertinente. Depois, os vereadores quiserem, nós podemos conversar por quais razões. Portanto, é importante que a gente possa dar o voto favorável. Continua em votação 1,15 ao Projeto de Lei 3814, da Prefeitura do Município de Osasco. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Vem caminhar. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, se me permite, senhor presidente, eu gostaria de ver o projeto que nós estamos encaminhando. Me parece que já foi discutido exaustivamente o projeto, como sempre nesta casa, discute-se exaustivamente todas as propostas de leis que para cá vêm. E aqui, estamos discutindo o dispositivo que altera a Lei 4.002, de 16 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o CONSEA. Sem soma de dúvida, esse conselho é de fundamental importância, é um conselho de segurança alimentar estabelecido no município e que este projeto em específico altera o disposto na Lei 4.002, de 16 de fevereiro de 2006, que tem por finalidade acompanhar as ações da administração municipal visando o direito social à alimentação adequada estabelecida pela Constituição Federal, promover a articulação nas áreas que integrem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E aqui me parece que existe uma alteração na composição dos representantes da administração municipal no Conselho. sem soma de dúvida, o conselho é de fundamental importância, mas ele tem que existir de fato e de direito. O processo legal o torna de direito, mas nós vemos poucas ações de fato na nossa cidade. Nós tivemos... Essa casa aprovou, aprova, aprovou e aprova vários projetos de saúde. E nós colocamos aqui projetos de saúde que visam a redução do sal e do açúcar, que são os elementos nutricionais, gênese das patologias crônico-degenerativas que nós vemos na população, a maior incidência na população, diabetes mérito e suas complicações, hipertensão arterial e suas complicações. Nós queríamos que isso, que esta lei entrasse na vigência nas escolas, para mudar o comportamento sócio-nutricional das nossas crianças, para que as gerações futuras, minha cara vereadora Soria Rainha, que aqui a vejo sempre presente nessa casa, sempre ativa, foi vereadora, continua sendo vereadora, sempre participante, e é um prazer ver a senhora aqui participando mais uma vez. E esse conselho da segurança nutricional, eu acho que nós temos que avançar mais ainda, porque não basta simplesmente quantidade, nós temos que ter qualidade na alimentação das nossas crianças, alimentação que previna as patologias futuras, claro que os alimentos, em termos de calorias, mas que sejam alimentos ricos em nutrientes, em proteínas, em sais, minerais, vitaminas, e que reduzam sensivelmente a quantidade do sal, incluído em todas as alimentações, sejam elas industrializadas, sejam elas produzidas no local, porque isso, nós temos a obrigação de mudar o comportamento sócio-nutricional para aperfeiçoar a alimentação das nossas crianças e aperfeiçoar a alimentação corrigindo distorções futuras. Distorções futuras são as distorções das patologias crônicas e degenerativas, como a hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, enfim, outras patologias decorrentes do uso indiscriminado, abusivo, desconhecimento. É mudar o comportamento daquilo que nós aprendemos nas nossas gerações passadas para ensinar bons procedimentos para as gerações futuras, diminuindo a incidência de patologia que utilizam as redes públicas do país inteiro. Da mesma forma com o sal, nós temos o açúcar também que está no mesmo diapasão. Nós precisamos mudar o comportamento sócio-nutricional da nossa população, a começar pelas nossas crianças, alterando o comportamento que nós herdamos dos nossos antecedentes, para melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas, da criança de hoje, para que no futuro, no adulto de amanhã, não sofra com as doenças crônicas degenerativas que assolam o país. Assolam o país, lotam os hospitais. Essa é a verdadeira saúde preventiva. E começa pela segurança alimentar. Então, a segurança alimentar não basta, para concluir, senhor presidente, só na questão da quantidade do alimento, e sim da qualidade do alimento. E esse processo legal, de segurança alimentar legal, que está em lei, precisa tornar-se uma ação de fato. Não basta só falar, tem que fazer, tem que praticar. E a gente, com certeza, vai votar nesse substitutivo por achar legal, pertinente, importante, desde que ele, de fato, seja colocado em prática e possa melhorar a vida das nossas crianças e da nossa população. Muito obrigado. Continua em votação o substitutivo 01, barra 15 ao projeto de lei 3814. A votação é eletrônica, senhores vereadores. Os vereadores favoráveis ao projeto teclam sim e os contrários teclam não. Atenção, senhores vereadores, projeto substitutivo em votação. Atenção, senhores vereadores, Ótimo! E aí 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 Tchau, tchau. Como voto, vereador, maluco, beleza. Tchau, tchau. Senhor presidente, gostaria que registrasse meu voto como sim. Em solicitação, vossa excelência, registra-se o voto do vereador maluco, beleza, como sim. Com 17 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, foi aprovado em primeira discussão o substitutivo 01-15 ao projeto de lei 3814 da Prefeitura do município de Osasco. Eu solicito a vereadora Karen Gaspar que assuma a presidência para que nós possamos encaminhar discussão da próxima matéria a ser tratada. Boa tarde a todos. Solicito ao vereador Alex, assumindo a primeira secretaria, que proceda a leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado. Projeto de lei complementar de número 02-2015 da Prefeitura do município de Osasco. altera o zoneamento de áreas que especifica. Pertencente ao corredor comercial, no entorno da avenida Benedito Alves Turíbio. Em discussão, o projeto de lei complementar número 02-2015 da Prefeitura do município de Osasco. Pela ordem, vereadora. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar. Não havendo quem queira discutir. Para discutir. Para discutir, 30 minutos, vereador. Senhoras e senhores, senhoras vereadoras, vereadores, público aqui presente. Eu fiz questão de discutir essa matéria, porque a lei 1485 de 1978, que eu e o vereador Bognar votamos aqui nesta casa, na administração Guaçupitere, ela, naquela oportunidade, essa lei que regulamentou o uso e ocupação do solo, ela era importante, precisava de uma regulamentação, ela veio em boa hora. E, posteriormente, essa lei vem sendo alterada, eu acredito que a lei de zoneamento já deve ter tido mais de 100 alterações. Que esta casa sempre aprovou as alterações da 1485. Eu sou contra hoje essa legislação vigente, porque está se passando 37 anos, se não me engano. E essa lei precisava ser revista, modernizada, atualizada, para atender o interesse público que reina e que nós precisamos. Ela foi importante, ela possibilitou o crescimento, mas também possibilitou, eu posso dizer assim, alguns bairros, nós mudamos a característica. De residencial, passou a ser comercial. Hoje eu vejo com tristeza que o Jardim Agu, a Campesina e outros bairros aqui da nossa cidade foram transformados em bairros comerciais, possibilitando a construção de prédios, quando, na verdade, nós deveríamos ter mantido, por exemplo, a Campesina, nós entendíamos que o corredor, sim, mas o restante do bairro deveria ser residencial. Nós tivemos muita mudança, nós temos escolas no meio de residência, nós temos comércio, temos delegacia, temos prédios públicos, tudo no meio de um bairro residencial. É necessário? É. Mas existe o corredor para isso, para atender o interesse de todos, do transporte, do sistema viário, enfim, nós precisamos de atualizar essa legislação que é a 1485 e que define o uso e ocupação do solo. Mas eu, em agosto do ano passado, eu fui procurado por moradores e proprietários do comércio na Benito Alves Turíbio, como outros vereadores, eu acredito que também foram, principalmente o vereador Maluco Beleza, para regulamentar e regularizar o seu comércio. Na época que nós votamos isso, em 1978, não existia moradia do terminal do Ormes, hoje, no final da Benito Alves Turíbio, praticamente, não existia moradias. Era uma área limpa, vazia, sem moradia, sem absolutamente nada. Então, o zoneamento parou até ali, onde está hoje o terminal. Para baixo, já não tinha mais o zoneamento que possibilitava a regulamentação ou regularização de comércio. Podia regulamentar, ter moradia, a zona já era prevista, a construção de moradia, mas comércio ali, que tem hoje, não tem um regularizado. Funciona clandestinamente. Funciona pela necessidade do cidadão de sobreviver financeiramente. Mas se a Prefeitura quisesse agir, quisesse fiscalizar, podia multar, podia fechar, porque não existe uma legislação que ampara o comércio local. E hoje não é possível, se não tem uma legislação, nós temos que tratar nesta casa. Antes de encaminhar nesta casa, eu procurei ver, ouvir os moradores e proprietários de comércio que têm aqui um abaixo-assinado. Eu tenho aqui o abaixo-assinado de todos os comerciantes daquele trecho, que vai da Abilitóvis Turíbio, do terminal, até o Rodonel. Dos dois lados da via pública, não tem um zoneamento que possa regulamentar o comércio daquele bairro. O prefeito recebeu um ofício meu, eu não encaminhei pela Câmara, encaminhei o ofício porque eu ia indo despachar com o prefeito outros assuntos, e estava na minha mão, eu aproveitei, e o prefeito mesmo assinou esse ofício recebendo o abaixo-assinado dos moradores e proprietários de comércio ali na Abilitóvis Turíbio. Demorou um pouco, mas foi estudado, foi apresentado esse projeto de lei que hoje está tramitando aqui nessa Casa e que eu solicito dos senhores vereadores, eu acredito que nós teremos uma votação por unânime, porque nós precisamos dar condição da Prefeitura regularizar aquele comércio. Tem mercado, tem farmácia, tem padaria, tem quitanda, naquele meu tempo era quitanda, hoje é mercadinho. Então, tem hoje lá vários comércios que servem à população local e que é necessário que esta Casa dê condições ao prefeito para regulamentar e atualizar ali a legislação e regularizar o comércio existente. Então, eu solicito dos senhores vereadores a votação favorável a este projeto, porque nós vamos atender umas centenas. Eu acredito que hoje, dentro daquela área, tem não só na Avenida Abilitóvis Turíbio, mas como a região, tem muitos comércios que são regulamentados pelo zoneamento das R3, mas o comércio especificamente, que será transformado em Zex 03, que vai possibilitar a regularização do comércio ali existente. O vereador Mognar está aqui presente. A gente sabe da importância que nós fizemos há 37 anos atrás, dando condições do município de Osasco ter uma analisação de uso e ocupação do solo, mas que ela vem sendo modificada. Muitas vezes o interesse público prevaleceu e hoje nós temos na cidade vários empreendimentos, o poder público consta hoje com equipamentos de primeira necessidade para a nossa população, como, por exemplo, na mudança do zoneamento para o Walmart, para o Carrefour, nós tivemos ali obras de grande importância, como a biblioteca, como o pronto-socorro do Santo Antônio, o teatro municipal, enfim. Nós tivemos várias creches que o interesse público prevaleceu, esta casa atendeu. E agora, como é um comércio individual dos moradores do bairro, eu faço um apelo aos companheiros para votar favoravelmente e dar condições à secretaria competente a regularizar o comércio daquele bairro. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 2 de 2015 da Prefeitura do município de Osasco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar cinco minutos. Obrigado. Nobre vereador, presidente, ora assumindo essa mesa. Nobre vereador, quem cumprimenta os demais membros da mesa, senhores vereadores, quero fazer uma saudação ao público presente, à imprensa e, de modo muito especial, ao vereador, presidente dessa casa, eleito democraticamente, nosso também decano, vereador Jair Assaf. Eu pedi para fazer o encaminhamento deste projeto para poder parabenizar a Vossa Excelência pela atitude de ter elaborado este projeto, que tenho certeza que, muito ajudará a resolver um problema crônico que existe ali naquela região ali do Veloso, o Padroeira, que, em virtude de um loteamento irregular, clandestino, que houve no passado, hoje quem mora lá, quem tem o comércio, tem muita dificuldade de poder fazer a regularização do seu imóvel. Eu acho que esta Casa de Leis, como já votou em muitos projetos nesse sentido, nós votamos aqui, inclusive, recentemente, um que permanecia ali, uma área residencial ali na região do Guadalupe, foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito e vai preservar, inclusive, para que os moradores ali do Jair em Guadalupe possam verdadeiramente se manter como uma área estritamente residencial. Lá, é uma situação diferente, é uma situação que nós, enquanto legisladores aqui, nós temos a obrigação de tentar encontrar solução para resolver o problema deles. Porque isso daí deveria ter acontecido no passado. Bom, primeiro, o loteamento era irregular, mas se deixou construir, se deixou fazer e agora nós temos a obrigação de tentar resolver. É uma área densamente populada, povoada ali, porque... E de comércio, principalmente, aquela avenida Benedito Alves Turibe, é uma das avenidas que tem grandes centenas ali de comércios na região e nós temos a obrigação de tentar encontrar uma solução. E o V. Exª está de parabéns por ter elaborado esse projeto para tentar amenizar, resolver essa questão. Porque, muitas vezes, o comércio não consegue se regularizar diante da Prefeitura porque ele está irregular, porque não permite, não permite a implantação ali de um mercadinho, não permite a implantação de uma vírgula, de qualquer imóvel que seja ali comercial. Então, é uma forma de a gente poder resolver, resolver essa situação, aprovando essa lei aqui nesta casa. Espero que o prefeito possa sancionar ela, porque vai ao encontro de uma necessidade muito grande, uma realidade que nós vivemos na nossa cidade, que não é só ali da Benedito Alves Turibe, mas nós temos hoje, em vários locais, em várias regiões, nós temos esse problema. Mas, V. Exª fez aqui a questão da Benedito Alves Turibe. Quero cumprimentar, quero parabenizar os comerciantes por ter se mobilizado ali e a gente tentar encontrar essa solução e resolver. Resolvendo esse, vamos encontrar outros problemas e vamos ter que, como eu disse, e nós, enquanto legisladores, encontrar saídas para resolver esses problemas individualmente. Mas, ali, vendo aprovado esse projeto hoje, nós vamos solucionar um grande problema que aconteceu lá atrás e que nós, hoje, encontramos aqui, nesse projeto, uma solução para que seja amenizado esse problema. E vai, inclusive, para a Prefeitura, trazer mais arrecadação, porque ele vai se legalizar perante a Secretaria de Indústria e Comércio. Ele vai poder se legalizar. Hoje, às vezes, ele está clandestino, porque ele não consegue uma legalização, porque, infelizmente, a lei de zoneamento não permite o seu imóvel ir lá. Isso daí aumentaria, inclusive, a arrecadação, porque ele vai se legalizar perante a Prefeitura. Então, parabéns, vereador. Voto, sim, ao projeto. E pediria que aos colegas pudessem acompanhar o voto do nosso presidente nesse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes de continuar o encaminhamento, eu quero registrar a presença do ex-vereador Ludival em plenário. Muito bem. E bem-vindo a essa casa. E continua em votação o projeto de lei complementar, número 2, de 2015, da Prefeitura do município de Osasco. Pela ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar cinco minutos. Questão de ordem, senhora presidente, antes de passar a palavra... Questão de ordem, vereadora. Nós temos aqui entre nós o coordenador da Coordenadoria de Gênero e Raça de Barueri, o Denison. Então, eu queria ver se é possível convidá-lo para acompanhar a coordenadora de Osasco. O Denison. Não, o Denison. Isso. Por favor, então... Acertei o meu... Não. Edmilson, desculpa. Edmilson, coordenador de Barueri. Isso, eu sou bem atrapalhada com alguns... Denilson. Denilson, vamos para cá. É, olha que mistura. Obrigada, presidente. Obrigada. Desculpa, vereador. Não, está tudo bem. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Mentira. Senhora presidente que está dirigindo a associação, nossa vereadora Karen Gaspar, senhores vereadores, público presente. Quero saudar o público presente aqui na pessoa do João Corage, que é um companheiro de 40 anos que luta por essa cidade, sempre lutou, sempre esteve ligado aí no desenvolvimento do nosso município. Quero saudar aqui o representante de Barueri, que está presente aqui também, a nossa sempre-vereadora a Sônia Rainho. E quero saudar aqui o nosso sempre-vereador também, Ludival. O Ludival, que fez história ali no Santo Antônio, que sempre foi um homem que trabalhou pelo folclore, que sempre trabalhou pelo bairro do Santo Antônio de uma forma muito especial, pela cidade como um todo, mas pelo bairro do Santo Antônio de uma forma muito especial, e que a gente sempre brinca que é um ligeirinho que veio do nada, trabalhou, lutou, se desenvolveu, cresceu, e hoje tem uma outra atuação na cidade. E a gente falava isso agora de pouco, não é a cor da pele, não é a religião, não é a posição social, econômica, cultural, é a pessoa, é cada um, é a determinação. Então, parabéns, Ludival, porque você sempre foi uma pessoa determinada e um grande quadro político que a gente tem a honra de tê-lo junto nas nossas fileiras. Senhora Presidente, senhores vereadores, de forma geral, o vereador André Sacco, o vereador Bognar, o vereador De Paula, nós temos votado o contrário, quando chega aqui nessa casa, projetos de lei que alteram o zoneamento, alteram a lei 1285, lá de outubro de 1978, formulada pelo então prefeito Guaçupitere, pela administração do prefeito Guaçupitere, e defendida nessa casa pelo então secretário de planejamento da época, o Ângelo Melli, que é o urbanista, uma das pessoas que mais conhecem a nossa cidade. E a gente vota contra por quê? Porque cada vez que votam o zoneamento, aqui neste plenário, onde nós temos ali 10, 12, 15 famílias, passa a ter 10, 12, 15 torres. E aí, onde vivem lá 30, 40 pessoas, passa a viver 800 pessoas, 900 pessoas, mil, mil e tantas pessoas. A estrutura é igual, a infraestrutura é igual, saneamento é igual, a estrutura de educação é igual, de saúde é igual, e ao invés de criar melhoria na qualidade de vida das pessoas dessa cidade, piora a qualidade de vida das pessoas que moram em Osasco. Por isso, nós somos contrários. Nesse caso aqui, que o vereador Jair Assaf veio apresentar, porque foi ele que apresentou, e a administração mandou para essa casa, nós vamos votar favorável a esse caso. Por quê? Porque aqui não vai construir torre alguma, aqui não vai ficar fazendo amontoados, aqui vai legalizar uma situação de um loteamento que foi feito num determinado período, sem a devida fiscalização e o devido acompanhamento, e que, ao longo dos anos, foi se estabelecendo ali, a área foi ocupada, o loteamento foi totalmente vendido, e existe ali hoje um comércio dos dois lados da avenida, que não pode ser legalizado, porque a lei do saneamento não permite. Então, nós vamos aqui, por orientação do vereador Jair Assaf, por orientação do vereador André Sacco, que é o líder da nossa bancada, nós vamos votar favoravelmente a esse presente projeto de lei, para que a administração possa fazer o acerto que tem que ser feito ali com todos aqueles moradores, a legalização com todos aqueles moradores, proprietários de pequenos comércios, que já enfrenta por si só uma dificuldade muito grande e que precisa dar atenção da administração municipal, e essa casa, através do vereador Jair Assaf, está dando essa atenção, para que possa legalizar aquelas áreas que estão ali, aqueles comércios que ali existem, para que eles possam trabalhar com tranquilidade e com segurança. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Obrigado, vereador. Continua em votação o projeto de lei complementar, número 2, de 2015, da Prefeitura do município de Osasco. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar, V. Exª dispõe de cinco minutos. Senhora Presidente em exercício, vereadora Karen Gaspar, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Cumprimento aqui, mais uma vez, a vereadora, sempre vereadora, a Sônia Rainha, o Denilson de Barueri, seja bem-vindo. O nosso caro vereador, sempre vereador, Ludo Ival, que fortalece fileiras do PSDB na nossa cidade, que nos visita hoje, público presente. ouvimos atentamente e lemos atentamente o projeto que altera o zoneamento das áreas, lá na Avenida Benedito Alves Turíbio. É um segmento ali de mais ou menos 400 metros linear, lá na Benedito Alves Turíbio, que tem ali a interligação com o Rodoanel através da Avenida Giuseppe Sacco. Nós temos ali inúmeros clientes, inúmeros amigos, visitamos por diversas vezes aquela comunidade, aqueles comerciantes, e a reclamação dos comerciantes, e a reclamação dos comerciantes, senhora Presidente, de que eles não conseguem ou não conseguiam regularizar os seus comércios, porque ali não tinha o zoneamento adequado. O projeto que ora se apresenta ao Legislativo, que é aqui muito bem defendido pelo vereador Jair Assaf, decano desta Casa, que participou da formulação na gestão do Guaçu-Pitério, da Lei 1485, a Lei do Zoneamento da nossa cidade, a cidade alterou, mudou loteamentos que ainda não existiam, passaram a existir de fato e de direito. E todos aqueles comércios naquela região precisam, sim, serem regularizados, regularizados na Prefeitura, na Lei de Zoneamento, e essa Lei de Zoneamento só pode ser regularizada e se transformar. Aquela área de ZR304, que é a área residencial de transição média para alta densidade habitacional, para ZEC, ZEC 03, Zona de Uso em Eixo de Predominância Comercial e de Serviços. Mais do que lógico, mais do que legítimo, transformar aquela área em ZEC, mesmo porque ali é um grande corredor que interliga com o Rodoanel, Rodoanel esse feito pelo governo do Estado de São Paulo, e que traz benefícios para a nossa cidade. Benefícios no comércio, vai beneficiar cada empreendedor de forma unitária, cada comércio ali individual será beneficiado, com certeza trará mais recursos para o município de Osasco, e com certeza nós votaremos favoravelmente a esta mudança do zoneamento. Como bem disse aqui o vereador Bognar, nós não votamos favoravelmente a mudança de zoneamento que agridem frontalmente a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Assim como nós não votamos, melhor, votamos a favor do projeto que o vereador Tonio trouxe aqui, lá do Guadalupe, para manter aquela comunidade como residencial exclusivamente. Mas votamos contra a grande maioria dos projetos de mudança do zoneamento por falta de audiência pública, por falta de publicidade. Assim como, senhor presidente, esta pauta da sessão de hoje também não tem a publicidade adequada, porque os internautas não conseguem saber o que está acontecendo na Câmara Municipal. Quando mudaram, alteraram o zoneamento de presidente Altino, acabaram com o presidente Altino. Nós votamos contrariamente por entender que não tinha tido uma audiência pública sequer, não houve discussão com a sociedade, não houve discussão com a comunidade, e há exemplo do que aconteceu em Altino, acontecendo em várias outras áreas de mudança de zoneamento, na calada da noite. Projetos encaminhados pelo Executivo para essa Casa, transformando a Casa de Leis em Departamento da Prefeitura, verdadeiro carimbaço do Executivo. E nós não somos Departamento da Prefeitura, nós somos o Legislativo de Osasco, que tem que zelar pela qualidade de vida dos nossos cidadãos, zelar pela aplicabilidade das leis constitucionais da nossa cidade. Então, esse projeto em específico é, sabidamente, por todos os senhores vereadores, uma necessidade, sem sombra de dúvida. Votaremos favoravelmente. Mas chamamos a atenção de que a Lei 1485, quando, das possíveis mudanças que já tiveram no passado, e as mudanças que, porventura, terão no futuro, precisam ser discutidas com maior profundidade, junto com a comunidade, em audiência pública, tornando todos os projetos legais, para concluir, senhor presidente, com a devida publicidade, que faz parte do anseio da boa administração pública. Então, votaremos favoravelmente, porque sentimos necessário alterar, sem prejuízo para os cidadãos, para os moradores, sem prejuízo para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Continua em votação o projeto de lei complementar nº 2, de 2015, da Prefeitura do município de Osasco. A votação é eletrônica, o painel para votação já está aberto. Os vereadores favoráveis digitam sim, os contrários digitam não. Os vereadores favoráveis digitam não. Registre-se sim, o voto do vereador, presidente desta casa, Jair Assaf. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com 19 votos sim e 2 ausentes, aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar nº 2, de 2015, da Prefeitura do município de Osasco. Solicito a secretária vereadora Amazé que proceda à leitura do próximo item a ser lido, discutido e votado. O próximo item a ser lido, discutido e votado em segunda votação, segunda discussão em votação, é o projeto de lei 05-2014, do vereador Mário Luiz Guidi, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 3.342, de 19 de março de 1997, que proíbe o despejo de entulhos ou lixo de qualquer natureza no município de Osasco. Está em discussão o projeto de lei nº 5, de 2014, do vereador Mário Luiz Guidi, em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é eletrônica, os vereadores favoráveis digitem sim, os contrários digitem não. Está aberto para votação o painel. O presidente não vota nessa matéria. O presidente não vota nessa matéria. O presidente não vota nessa matéria. Registre-se sim, o voto do vereador presidente dessa casa, Jair Assaf. O presidente não vota nessa matéria. O presidente não vota nº 5, de 2014, do vereador Mário Luiz Guidi. O presidente não vota nessa matéria. O presidente não vota nessa matéria. O presidente não votou dentro de senin Brazilian Jairlich. O presidente masce não vota nessa matéria. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aprovado em segunda discussão o projeto de lei número 5 de 2014 do vereador Mário Luiz Guidi, com quatro ausentes, 16 votos sim e a presidência que não vota. Nós vamos suspender a sessão por 20 minutos. Atenção, senhores vereadores. TV Câmara, atenção. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Procederemos à chamada dos senhores vereadores para a reabertura da sessão extraordinária. Solicito do senhor secretário, vereador Alex, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex Sá, na presidência. Aloysio Pinheiro. André Sacco. André Capriotti. Tony Olo. Batista Comunidade. Dinei Simão. Presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Na presidência. Josias da Juco. Doutora Karen Gaspar. Professora Mazé. Professor Marluiz Guidi. Presente. Vereador Maluco Beleza. Presente. Vereador Branco. Presente. Rogério Silva. Rogério... Presente. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Valdomiro Ventura. Presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Aloysio Pinheiro. Doutor André Sacco. André Capriotti. Presente. Tony Olo. Batista Comunidade. Dinei Simão. Presente. Cláudio da Locadora. Presente. Vereador De Paula. Josias da Juco. Karen Gaspar. Professora Mazé. Presente. Presente. Rogério Lins. Valdir Roque. Vereador Bognar. Sr. Presidente. Dez vereadores presentes. Havendo número regimental para abertura dos trabalhos da sessão extraordinária, solicito do senhor secretário a leitura do primeiro item. O projeto de lei de número 6 de 2015, da nobre vereadora André Capriotti, dispõe sobre a inclusão e o uso do nome social de pessoas travestis transexuais no registro municipal e relativo aos serviços públicos, prestado no âmbito administrativo e direto e indireto. Encontra-se sobre a mesa o requerimento de autoria do nobre vereador Valdir Roque. Sr. secretário, procederá a leitura do mesmo. Requerimento. Requiro a mesa. Requiro a mesa. Requiro a mesa. Observadas as formalidades regimentais que seja concedido à vista do projeto de lei de número 6 de 2015, por dez dias, do nobre vereador Valdir Roque. Em votação. Em votação, o requerimento de autoria do nobre vereador Valdir Roque. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento solicitando vistas por dez dias do projeto de lei 6 de 2015, de autoria da nova vereadora Andréa Capriotti. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem da vereadora. Sr. Presidente, e para a Vossa Excelência analisar a possibilidade de votarmos em bloco o projeto de decreto legislativo 33, barra 2014, 32, barra 2014, e 07, barra 2015. Em votação, o pedido do vereador Mário Luiz para a votação em bloco dos projetos anunciados. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a votação em bloco dos projetos de lei anunciados pelo autor. Questão de ordem, Sr. Secretário, a leitura do próximo item. Projeto de decreto legislativo de número 32, de 2014, do novo vereador Alex de Sá. Dispõe sobre concessão de cartão de prata ao Sr. Francisco José Leite Pessoa. E o projeto de decreto legislativo de número 33, de 2014, do novo vereador Valdomiro Ventura da Silva. Dispõe sobre concessão de títulos cidadão osasquense ao Sr. Severino Maria da Conceição Silva. Em votação única. Projeto de decreto legislativo de número 5, de 2015, do novo vereador De Paula. Dispõe sobre concessão de medalha Antônio Raposo Tavares. e diploma cidadão osasquense. Vereador ausente. Vereador ausente. Pela ausência do autor, do autor do projeto, ficará o mesmo para a próxima sessão. Em discussão única dos projetos de decreto legislativo 32, barra 14, 33, barra 14, que concede título de cidadão osasquense. E o 07... E o 07... São dois... Se ela está ausente, não pode incluir o... Não coloca, mas ela está ausente. Aguarda um pouquinho para fazer um... Vereadora ausente. Ausente. São três projetos de decreto legislativo em discussão. O de número 32, o de número 33, o de número 7, e fica excluído o de número 5, que é do vereador De Paula, pela ausência do mesmo. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está... Em votação, pela ordem da vereadora. Desculpe, para discutir? Não, eu quero discutir, eu quero ter mais que cinco minutos. O senhor é se dispõe de 30 minutos. Bom, boa tarde novamente a todos, todas. Agora é boa tarde, continuam nos assistindo. Realmente, só para dar uma explicação, a intenção é que, com o adiamento, a gente consiga um apoio maior que o projeto merece. Bom, mas eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar do projeto que dá a placa ao orçamento participativo do município de Osasco. O orçamento participativo foi o primeiro decreto que o prefeito Emílio assinou quando tomou posse em 2005. Foi o primeiro, tá? Um projeto muito caro ao Partido dos Trabalhadores e também aos partidos das outras... Das outras, de origem democrática, popular, né? É bastante importante. E há dez anos, portanto, em janeiro deste ano, comemorou dez anos esse mesmo projeto, né? Então, nós queremos, na mesma linha de todas as demais falas que nós temos aqui, nós queremos homenagear o orçamento participativo de Osasco na pessoa do Antônio Onofre, que é o Toninho do PT. Na vereadora. Eu já estou terminando também. Já vou te banhando. Solicitamos a atenção dos senhores vereadores para com a oradora da tribuna. Bem, então, e homenageando o orçamento participativo na figura do Toninho, eu quero homenagear todas as possibilidades de organização do povo trabalhador, para que eu conquiste os seus direitos, conquiste a sua cidadania, tá? É uma postura que norteou a minha vida o tempo todo e o orçamento participativo é uma delas. Quando dá placa, eu quero contar com a presença de todos os bem-comos como os votos. Aí, naquele momento, a gente discute melhor. Obrigada. Professora, professora, mas é... Continua em discussão os projetos de decreto legislativo 32, 33 e 07, barra 15. Não haveram mais quem queira discutir, não está em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem do vereador. Para encaminhar a votação. Vossa Excelência, se dispõe de cinco minutos. Seu presidente, senhores vereadores, professora Mazé, eu solicitei o encaminhamento de votação, porque o orçamento participativo, ele é uma experiência que eu considero bastante positiva. E com o prefeito Emílio de Sousa assumindo a prefeitura no ano de 2005, ele entendeu que deveria criar a coordenadoria do orçamento participativo. E, portanto, neste ano, a coordenadoria, ela existe exatamente há dez anos. Por isso, nós estamos de acordo aqui com a professora Mazé, e também o Alex da academia, várias pessoas que participaram aqui, o Mário Luiz, os presidentes das comissões, o Mário pela Constituição de Justiça, o Alex pela Economia e Finanças, foram os relatores, e foram favoráveis, junto com os demais membros, que esse projeto, decreto legislativo, pudesse vir a plenário. E nós achamos importante, porque nós temos aí à disposição desse plenário, a avaliação e o entendimento de que nós temos o orçamento participativo como uma experiência exitosa, e dado continuidade pelo nosso prefeito Jorge Lapas, que não somente mantive a coordenadoria do orçamento participativo, como faz questão de ir praticamente em todas as plenárias do OP, como está acontecendo agora de novo. O prefeito Jorge Lapas está lá, presente, participando ativamente, ouvindo a população, ouvindo os setores organizados da sociedade civil, e, ao meu ver, isso é bastante importante. Eu também vejo aqui um decreto legislativo do vereador Valdomiro Ventura, sou uma honraria em sessão sulene. Só pediria atenção de vossa presença. Pois não, presidente. Nós solicitamos dos senhores vereadores da plateia a atenção para o vereador que está na tribuna. É necessário o silêncio entre os senhores vereadores e a plateia. Vossa Excelência pode continuar, novo vereador. Também um projeto de decreto legislativo do nosso vereador Valdomiro Ventura, concessão de títulos cidadãos das crianças, a senhora Severina Maria da Conceição, que é importante isso, é homenagear pessoas que, segundo ele, ajudou a reduzir os efeitos da pobreza, da miséria, fortalecendo as famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social, garantindo a universalização e a prioridade de atendimento àquelas que possuem crianças e também aos adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas da violência. Então, realmente, é bastante interessante parabenizar o vereador Valdomiro Ventura, que faz essa homenagem. E mais, enfatizar aqui o nosso parabéns à nova vereadora Mazé Favarão, que apresentou esta honraria, concedendo a placa comemorativa a coordenadoria do orçamento participativo, em nome do Antônio Onofre, o Toninho, que é o nosso coordenador do orçamento participativo. Isso faz com que a gente possa refletir o que é falar da democracia e o que é praticar a democracia. Então, o orçamento participativo é isso. Ele possibilita, facilita a participação organizada da sociedade civil nos destinos, nas decisões de obras, ou programas, ou atividades, que o governo possa ampliar a discussão, indo muito além do gabinete, do prefeito, dos secretários e também dos 21 vereadores. Portanto, está de parabéns à coordenadoria do orçamento participativo, parabéns ao Toninho, que tem insistido em qualificar cada vez mais as plenárias do orçamento participativo, garantindo a participação da sociedade civil especialmente organizada e também não necessariamente organizada, e parabenizar a Mazé, que lembrou desse momento oportuno do décimo aniversário de existência da coordenadoria do orçamento participativo. Parabéns ao prefeito Jorge Lapas, que tem dado todo o incentivo, todo o apoio, e tem participado pessoalmente dos eventos dessa coordenadoria. Obrigado. Continua em votação dos projetos de decreto legislativo 32, barra 14, 33, 14 e também o 07 de 2015. A votação é eletrônica. Os vereadores favoráveis teclam sim, e os contrários não. O painel já se encontra à disposição. 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 A matéria de 14 senhores vereadores, existe o voto sim desta presidência. A matéria de 14 senhores vereadores, existe o voto sim desta presidência. A matéria de 14 senhores vereadores, existe o voto sim desta presidência. A matéria de 14 senhores vereadores, existe o voto sim desta presidência. A matéria de 14 senhores vereadores, existe o voto sim desta presidência. Com 18 votos favoráveis, foram aprovados os projetos de decreto legislativo 32-14, 33-14 e 07-15 em votação única. Não havendo mais matéria a ser discutida nesta presente sessão extraordinária, declaramos a mesma por encerrada. E solicito do senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a abertura da segunda sessão extraordinária. Vereador, vereador Maluco Beleza, por gentileza. Uma boa tarde a todos vocês. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex da academia. Aloysio Pinheiro, presente. André Saco, Júlio. André Capriotti, presente. Tony Olo, presente. Batista, presente. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador Cláudio Cláudio da Locadora. Vereador Dê Paula. Vereador Jair Assaf, na presidência. Vereador Josia Dajucco, presente. Vereadora Karen Gaspar, presente. Professora Mazé. Vereador Marluiz Guide, presente. Obrigado, vereador. Vereador Maluco Beleza, na secretaria. Vereador Branco, presente. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins, presente. Vereador Sebastião Bognar. Vereador Valdir Roque, presente. Vereador Valdomiro Ventura, presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Alex da academia, presente. Vereador André Saco. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Dê Paula. Vereador, professora Mazé. Senhor presidente, depois da segunda chamada, 15 vereadores presentes. Havendo número regimental e sobre a proteção de Deus, daremos início à segunda sessão extraordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Senhor secretário, procederá à leitura do primeiro item. Projeto de lei número 58, barra 14, da Prefeitura do município de Osasco. Altera a alínea G, inciso 1º do artigo 2º da Lei 4.637, de 15 de maio de 2014, que altera a Lei 3397, de 19 de janeiro de 1998, que criou o Conselho Municipal do Idoso e da Outras Providências. Em segunda discussão, o projeto de lei 58, de 2014, da Prefeitura do município de Osasco. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. A votação é eletrônica. Os vereadores favoráveis teclam sim e os contrários teclam não. O painel já se encontra em aberto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Aprovada a inclusão e votação em bloco Solicito do seu secretário a leitura dos processos que serão votados em blocos Votação em bloco dos projetos Projeto de lei 13 barra 15 da Prefeitura do município de Osasco Institui o Conselho e o Fundo Municipal e promoção da igualdade racial Projeto de lei 31 barra 15 da Prefeitura do município de Osasco Acrescenta e altera o dispositivo da lei 4.011 de 16 de março de 2006 Que institui o Conselho Municipal de política urbana e habitacional Em segunda votação os projetos de lei 13 barra 15 e 31 barra 15 da Prefeitura do município de Osasco Não havendo quem queira discutir está em votação A votação é eletrônica Os vereadores favoráveis tecam sim e os contrários não Os vereadores favoráveis tecam sim e os contrários não Os vereadores favoráveis tecam sim e os contrários não Os vereadores favoráveis tecam sim e os contrários não Os vereadores favoráveis tecam sim e os contrários não Os vereadores favoráveis tecam sim e os contrários não Tchau, tchau. Com 16 votos favoráveis, 4 ausentes e esta presidência que não vota, foram aprovados os projetos de lei 13 e 31 barra 15 da prefeitura do município de Osasco. E o senhor secretário continuará com a leitura do próximo item. Próximo item, substitutivo 01 barra 2015 ao projeto de lei número 38 barra 2014. Prefeitura do município de Osasco altera os dispositivos da lei 4002, de 16 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. É isso aí, presidente. Em segunda discussão, o substitutivo 01 barra 15 ao projeto de lei 3814 da prefeitura do município de Osasco. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. A votação é eletrônica. Os vereadores favoráveis teclam sim e os contrários teclam não. E o painel já se encontra aberto. 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 Aprovado em segunda discussão, o substitutivo 01 barra 15 ao projeto de lei 3814, com 16 votos favoráveis, 4 ausentes e essa presidência que não vota. Projeto de lei 3814 da prefeitura do município de Osasco. E o painel já se encontra aberto. O painel já se encontra aberto. O painel já se encontra aberto. E o painel já se encontra aberto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.